E aí galera, beleza? Esse aqui é um cover que o Megadeth fez do Black Sabbath. Eu fiz um collab com o Paulo. A gente achou bacana essa versão, que eles aceleraram um pouco a música e colocaram um pouco mais de peso. Então eu espero que vocês curtam aí, beleza? Eu vou deixar o canal dele, que ele tá postando alguns vídeos, tá começando agora aí. E aí se vocês quiserem se inscrever, vai tá no comentário fixado. Se vocês gostaram aí, cara, deixa um gostei aí pra gente, que isso aí fortalece pra caramba o canal. Se inscreve no canal, principalmente, cara. Tem muita gente que assiste aí no Se Inscreve, é de graça, é fácil, só clica aí no botão de se inscrever. E é isso aí. E deixa um comentário se você quer ouvir algumas músicas específicas. Se você tem alguma pedida, alguma coisa, deixa aí no comentário que eu vou dar uma lida depois. E aí já tem algumas músicas na fila aí bacanas pra gente postar, tá bom? Espero que vocês curtam aí. Obrigado, valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E tal, e tal, e tal, e tal, e tal.